E aí, galerinha, beleza? Olha quem está aqui de novo! É, sou eu, é, Mr. Professor Alain... Professor, você viajou. Não, tá bom, tá certo, eu viajei. Não, mas tá bom. É importante que eu tô aqui, tô feliz de estar aqui. Eu espero que você esteja aqui pra mais uma aula da boa temática da nossa querida, maravilhosa matemática. Mas antes, precisamos lembrar alguns recadinhos. Então, me acompanhe. Olha só, é fundamental que você acesse o Classroom e faça o seu registro lá, sua presença, e também os exercícios que estão propostos, ok? Bom, caso você não consiga acessar o Classroom, você entre em contato com a sua escola, né, entre em contato com o seu professor, com a sua professora, e veja que tem exercícios lá, né, que já estão processados lá, que estão impressos, para que você possa retirar e resolver os mesmos. Legal, né? Bom, um outro recadinho muito importante é que essas aulas que estão sendo aqui na televisão também estão disponíveis no YouTube. É, você pode rever quantas vezes você quiser. Legal? Ah, e deixa o likezinho lá pro professor. Tô brincando, tá bom? Eu quero que você veja bonitinho, certo? Vamos para a nossa aula? Me acompanhe. Olha só, o que vimos na aula passada? Resolução de equações potenciais com logaritmos. Legal, né? O que nós vamos ver hoje? Resolução de problemas envolvendo propriedades logaritmas. Hum, legal, né, viu? Problemas, uau! Tá, vamos lá, vamos lá. Problemas com propriedades logaritmas. Bom, para resolvermos um problema matemático que envolva propriedades logaritmas, devemos saber a definição de cada uma delas primeiramente. É, lembra lá das definições? Tá aqui, ó. Olha só a nossa tela. Então, a primeira definição, né, é a propriedade do produto, que é log, por exemplo, log de A vezes B na base C, desmembra ele, fica log de A mais log de B na mesma base, base C. Bom, segunda propriedade, propriedade do quociente. Também se pode chamar da subtração, tá bom? Então, eu tenho log de A sobre B, desmembrando, fica log de A menos log de B na base C. Tranquilo? Sempre a mesma base. E a última aqui, ó, é a propriedade da potência. O que que tem aqui, ó? Log de A elevado a N. N aqui é um expoente. Repare que esse N, ele vem aqui, ó, pra frente multiplicando o logaritmo. Beleza? Tranquilo? Isso você tem que ter aí escrito, anota, ou de preferência já sabendo, tá? Pra poder resolver. Tranquilo? Vamos lá. Olha só, nosso primeiro exercício. Presta atenção. Ó, as indicações R1 e R2 na escala Hitcher, tá? De dois terremotos estão relacionados pela forma. Ó, R2 menos R1 igual log de M2 sobre M1. Hum, onde M2 e M1 medem as energias liberadas pelos respectivos terremotos sobre a forma de ondas que se propagam pela crosta terrestre. É, aquelas ondas, bonitinhas, né? Não é pra se surfar, tá? É, terremoto. Nossa, vamos continuar. Considerando que ocorrem, né, ocorreram, desculpe, dois terremotos. Um correspondente a R1, 6, e o outro correspondente a R2 igual a 4. Bom, determine a razão entre as energias liberadas pelos mesmos. Isso é fundamental. E aí, qual será a resposta? Djam, 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 djam. Eu volto daqui a pouco pra continuar esse exercício, tá bom? E aí, qual será a resposta? 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 E aí, LT igual a 3.000 vezes, abre parênteses, 1,5 elevado a T, ok? Fecha parênteses, tá? Fecha parênteses antes, né, professor? Depois leva a T, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, professor, é humilde aqui, entende você, tá bom, meu gafanhoto? Vem cá, meu gafanhoto, vamos lá, vamos continuar. Onde LT é o lucro após T meses, tá bom? Então, T aqui representa o tempo. Então, ó, letra A, qual é o lucro dessa empresa após dois meses? Hum, letra B, daqui a quantos meses o lucro será de o quê? Nossa, tudo isso, 36.000 reais, uau! Tá, e uma coisa importante, olha só, log, tá, é um outro dado, ó, log de 2 é igual 0,301, ok? E log de 3 é igual 0,477. Amiguinho, eu tô pensando aqui nesse din-din. Eu vou fazer uns cálculos aqui pra ver se, né, como que fica, e eu quero que você também faça os seus cálculos aí, e daqui a pouco voltamos com a resposta, tá bom? Eu vou fazer uns cálculos aqui, né, como que fica, E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha quem voltou. É, professora Ala. Estamos aqui para resolver aquele exercício do din-din. E aí, conseguiu resolver? Entendeu? Fácil? Tranquilo? Din-din você entende, né? Então tá bom. Venha comigo. Vamos resolver junto, tá bom? Vamos lá. Olha só. Primeiramente, nós temos que colocar aqui as informações. LT igual a 3 mil, né? Vezes 1,5 elevado a T. Onde LT é o lucro após T mês. Beleza? Bom, a letra A, o que ele está pedindo? Qual o lucro dessa empresa após dois meses? Dois meses. Então, temos T igual a 2. Simples assim. Então, ó. Coloco, no lugar do T eu coloco 2. Porque é L2 agora. Ok. 3 mil você vai repetir. 1,5 você vai repetir. E olha só. Tem elevado a T. Elevado a 2. Então, o que acontece? Bom, fica 3 mil. 1,5 é 1,5 ao quadrado. É a mesma coisa que 1,5 vezes 1,5. Que é 2,25. Legal, né? Agora, o que você faz? Multiplica esse 3 mil por 2,25. Eu tenho que o lucro é 6.750 reais. Uau! Um dinheirinho legal, hein? Bacana. Tá bom? Vamos continuar? Olha só. Continuando. Letra B. Daqui a quantos meses o lucro será de 36 mil? E lembrando que foi dados logaritmo aqui. Log de 2, log de 3. Bom, agora ele deu o valor, tá? Ele falou, ó, 36 mil. Então, o lugar do lucro do L aqui, eu coloco 36 mil. Igual a 3 mil vezes 1,5 elevado a T. Tranquilo. Continuando. Esse 3 mil está multiplicando. Passa para o outro lado o quê? O quê? O quê? O quê? Isso! Dividindo. Operação inversa. Divisão. Vamos dividir isso aqui. O que acontece? 36 mil divididos por 3 mil é igual a 12. Que é igual a 1,5 elevado a T. E agora? Como resolve isso daí? Calma. Olha só. Temos aqui. 12 é igual a 1,5 elevado a T. Certo? Toda vez que chegar nisso, lembre aqui, ó, como tá. Sempre coloque, escreva no primeiro membro o logaritmo. E o mesmo, com a mesma base, o segundo membro também em logaritmo. Por isso que fica log de 12 igual log vezes, né, aqui de 1,5 elevado a T. Legal, né? Vamos continuar. Bom, ó, que importante, ó. Terceira propriedade. Lembra disso? Então, quando tem aqui, ó, um expoente, ele passa para frente do logaritmo aqui, multiplicando, tá, esse logaritmo. Então, ó, não temos um expoente aqui, ó, que é o T. Então, ó, o que vai acontecer? Uau! Ele passou para cá, ó, T. E, pronto, ó, log de 12 é igual a T vezes log de 1,5. Legal? Mas, professor, daí, calma, calma. Vamos lá, vamos com calma. Ó, primeiramente, o que nós temos que fazer? O 12, eu desmembro ele. Eu fatoro. Então, 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Legal? E olha só 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. Mas, professor, isso é mágica? Não. Então, me acompanha aqui no quadro, só um minutinho, vem aqui comigo. Ó, eu tenho 1,5, não tenho? Isso é o quê? É um número decimal. Só que todo número decimal também é uma fração decimal. Então, eu escrevo assim, ó, 15, tá, ó. Esse, ó, depois da vírgula, corresponde a um zero. Então, é 15 sobre 10. Ok. Ficou 15, né, décimos aqui, ó, 15 sobre 10. Mas, eu posso simplificar isso. Pense um número que divide o 15 e o 10 ao mesmo tempo. Pensa, pensa. Isso! Parabéns! É isso aí. Você falou 5, pensou no 5? Ótimo! Então, eu vou dividir aqui, ó, por 5 e vou dividir aqui por 5, ó. 15 divididos por 5? 3. 10 divididos por 5? 2. Pronto. Ó lá, ó. 3 meios. Por isso que 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Beleza? Vamos continuar? Olha só. Então, nós temos aqui, né, lugar do 12, ok? 2 vezes 2 vezes 3, desmembrado. E no lugar do 1,5, 3 sobre 2, tá? Vezes T ali. Agora, olha a propriedade, né? Primeira propriedade. Propriedade do produto, ó. Desmembrando, log de A mais log de B na base C. E a segunda propriedade, né? A propriedade do consciente. Log de A menos log de B na base C. Tranquilo? Mas, professor, por quê? Porque, olha só, aqui tá multiplicando e aqui tá dividindo. Legal, né? Vamos continuar. Então, aqui, ó, uso a primeira propriedade. Eu faço log de 2, que é aqui, mais log de 2 e mais log de 3. Legal, né? Agora, olha a outra aqui, ó. Log aqui, igual T. Continua. Só que é 3 sobre 2. Desmembra ele. Fica log de A menos log de B. O A é o 3 e o B é o 2. Por isso que ficou log de 3 menos log de 2. Legal, né? Mas vamos continuar. Bom, temos aqui, ó. Toda ela escrita de maneira desmembrada. Tá vendo? Agora, o que acontece? Olha a informação do exercício. Log de 2 é igual 0,301. E log de 3 é igual 0,477. É isso que você tá imaginando. Vamos substituir. Olha lá o que acontece. Pra cada logaritmo eu coloco o seu valor. Log de 2, log de 2, log de 3 é igual a T. Ó, abre parênteses. Log de 3 menos log de 2. Vamos fazer essa continha? Olha só. Somando tudo aqui, ó, né? O que que eu tenho? 1,079. Igual. Olha o segundo membro. O T tá aqui, ó. Agora, 0,477 menos 0,301 é a mesma coisa que 0,176. Legal, né? Repare, tá multiplicando. O que acontece? Uau! É isso aí, ó. Multiplica de um lado, passa pro outro lado e divide. E agora a divisão é 1,079 sobre 0,176. E quanto que é a resposta? T igual 6,13 meses. Professor, tempo igual 6,13. Pois é. Como a parte decimal, ela é pequenininha, e pelo processo de estatística a gente deixa ela, né? Não considera ela. Logo, a gente só pega a parte inteira, tá? No caso, 6. Olha lá, ó. O lucro será, né, 3,600 em aproximadamente 6 meses. Por isso que é aproximadamente, não é exatamente. É aproximadamente. Tá bom? Tranquilo? Legal, né? Bacana. Vamos continuar? A hora do Enem. Ha, ha! Vamos lá, meu bovino, minha bovina. Acompanhe, hein? O tio Alan, neste momento, venha comigo. Olha só como que fica isso. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal, tá? Será da mesma ordem da grandeza que o número de neurônios. Uau, neurônios, é, aquelas células nervosas que você tem no cérebro, que sai fumacinha quando você fica fazendo a continha. É, calma, é tranquilo. Agora não tá saindo mais, né? Porque você tá entendendo. Então, agora, ó, sem fumacinha, tá bom? Continuando. Ó, então, ó, a mesma grandeza, tá, neurônios? Ó, em um cérebro humano. Legal. Que é da ordem de 100 bilhões. 100 bilhões. Nossa, é muita coisa. Mas, tranquilo. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, ok? Que é o número de transistores por centímetro quadrado. Hum, bom, continuando, ó, em 1976, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores, certo? Distribuído em 0,25 centímetros quadrados de área. Legal. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado, ó, repare, centímetro quadrado. É, uau, professor, você perdeu. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado, que você pode colocar em um processador, dobra, ó, dobra, dobra, a cada dois anos, tá? Lady Moore. Ah, gostou? Hum, viu? Ó lá, considere 0,30 como aproximação para log de 2 na base 10, em que o ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores. Em que ano que isso vai acontecer? Será a letra A? 1999? Será a letra B, 2002? Será a letra C, 2022? Letra D, 2026? Ou o ano em questão será 2146? Uau! Meu amiguinho, minha amiguinha, pensa aí. Essa é do caroço, né? Essa é... Assim parece difícil, mas eu acho que se você pensar um pouquinho, você vai conseguir. E daqui a pouco eu volto para a gente resolver junto, tá bom? E aí? E aí? Ó... Tchau, tchau. 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 E aí, minha nobreza? Ô, meu rei, minha rainha, e agora? Conseguiu resolver esse exercício? O que você achou? Você perdeu na data? Muitos transitores, resistores, neurônios, uau! Loucura, né? Mas calma, vamos lá. Vamos me acompanhar aqui na tela e vamos entender um pouquinho melhor disso. Tá bom? Vamos lá. Olha só, qual será a resposta correta? Em que ano que acontecerá lá a quantidade de 100 bilhões? Djam, 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 djam? Uau! Olha só! Nós temos aqui a solução desse problema. Ó, log primeiro. Log de 2 é igual a 0,30. Foi dada a informação. Então, atualidade, o que nós temos? Foi 100 mil, tá? Por 0,25 centímetros quadrado. Então, a cada 100 mil era por 0,25 centímetros quadrado, ok? Então, isso, fazendo essa continha aqui, eu tenho o equivalente a 400 mil transmissores. Muita coisa, né? Isso já de começo, tá? Bom, a densidade, então, é esse 400 mil, tá? Agora, veja só, vezes 2 elevado a n sobre 2. Professor, tá onde que isso? Lembra que o exercício, ele falava que dobrava a cada dois anos? É, então, esse dobrar a dois anos. Por isso que eu coloco isso. Então, ó, densidade, olha só, eu coloco. Ou também posso escrever de uma maneira diferente. Tá vendo essa quantidade de zeros aqui, ó? Quantos zeros eu tenho? 5, né? Então, se eu usar a notação científica, eu pego esse 4, coloco aqui. Quanto? Quantos zeros tem? 5. Fica 4 vezes 10 elevado à quinta. Vezes 2 elevado a n sobre 2. Legal, né? Tranquilo. Tá. O que que nós queremos? Igual a 100 bilhões, tá? Isso é o quê? 100 bilhões, tá? Ok. 100 vezes 10 elevado a 9, tá? Porque é a quantidade de zeros. Que é igual a 10 elevado a 11. Por quê? De onde que vê esse 10 elevado a 11? Tá? É o 10 elevado a 9 aqui com esses dois zeros. Então, 9 mais 2, 11. É simples assim, tá bom? Bom, lembrando que o n é o tempo, tá bom? Tá, então o que que nós temos? Substituímos aqui, ó. 10 elevado a 11 é igual a 4 vezes 10 elevado a quinta, vezes 2 elevado a 2 sobre... É, 2 elevado a n sobre 2. É, professor. É, calma. Às vezes a gente acaba se confundindo aqui com ele. Mas não tem problema. Então, repetindo, tá? 10 elevado a 11 igual a 4 vezes 10 elevado a quinta potência, vezes 2 elevado a n sobre 2. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar? Olha só. Continuando a continha, o que que nós temos? Tá vendo esse 10 elevado a quinta? Tá? E eu tenho 10 elevado a 11 aqui, tá? Ô, décima primeira potência. Ah, mas 10 elevado a 11 já tá bom. Ó, passa, tá multiplicando, passa pro outro lado e dividindo. Então, eu tenho 10 elevado a 11 sobre 10 elevado a quinta, igual a 4 vezes 2 elevado a n sobre 2. Ok? O que que eu posso fazer? Eu simplifico. 10 elevado a 11 sobre 10 elevado a 5. Simplesmente, como as bases são iguais, você repete a base 10 e diminui os expoentes, meu querido. Ó, 11 menos 5, 6. Viu como fica fácil? E repete o restante. Ah, mas só tem um detalhe. Repare que o 4 aqui, ó, eu fatoro ele e fica 2 elevado ao quadrado. Tá? Mesma coisa, tranquilo? Vamos continuar. Bom, agora, ó, aplicando aqui o log nos dois membros, né? Ah, mas, professor, tem um detalhe aqui interessante. Ó, as bases são iguais. É, lá atrás, lá do ensino fundamental, o teu professor, tua professora ensinou que bases iguais, repete-se a base e soma os expoentes. Então, por isso que ficou 2 mais n sobre 2. Legal, né? Agora, vamos ver o que acontece. Ó, joga o logaritmo aqui, tanto no 10 elevado a sexta, e joga o logaritmo do outro lado, tá? Se eu aplicar do lado, eu tenho que aplicar do outro lado. Tá? Agora, resolvendo. Vamos continuar resolvendo. Ok. Ó, aplicando a propriedade, a terceira propriedade, propriedade da potenciação. O 6 passa pra frente, multiplicando. Vezes log de 10. Ó, repare. Tá vendo? Não tem base. Então, a base é 10. Tá? Legal. Agora, olha só. Olha o expoente aqui, ó. 2 mais n sobre 2. Tudo isso daqui, ó, passa pra frente, ó. Limpador de parabris, ó. Terceira propriedade, lembra? Ó, passou pra frente. Multiplicando log de 2. Legal. O que nós temos? Foi dado o exercício. Log de 2 é igual a 0,30. E log de 10, né? Lembra, ó, quando o antilogaritmo é igual a base, ele sempre é 1. Por isso que log de 10 é 1. Bom, vamos substituir aqui, ó, né? Então, ó, 6 vezes log de 10, 6 vezes 1. E esse log de 2 é o 0,3. Professor, mas lá tá 0,30. Pois é, meu querido. Aquele zero ali, depois você pode desprezar, ele não altera em nada. Então, 0,3 ou 0,30 é a mesma coisa. Tá bom? Então, tá. Ó, faça a propriedade distributiva. 0,3 vezes 2. Tá aqui, ó. 2 vezes 0,3 e 0,3 vezes n sobre 2. Vamos continuar. O que eu tenho? 6, ó, tá aqui distribuído. Ficou 6, ó. 2 vezes 0,3, 0,6. E o outro, ó, 0,3 vezes n sobre 2. Tá? Porque o número fica com o numerador. Ele multiplica o numerador. Continuando. Veja, vamos dividir 0,3 por 2? O que ficou? 0,15 vezes n. Tá? E aqui, ó, ficou, então, 6 igual a 0,6 mais 0,15 vezes n. Mas lembra, eu preciso deixar n sozinho. Então, o que acontece? Passa o 0,6 pro outro membro. Só que ele passa trocando o sinal. De mais pra menos. Ficou 6 menos 0,6 igual a 0,15. Bom, quanto que é 6 inteiro, tá? Menos 0,6? É 5,4. Igual a 0,15n. Ok? Vamos lá. Agora, tá vendo? O 0,15 tá multiplicando. Passa dividindo. Logo, o nosso n será simplesmente o resultado da divisão de 5,4 por 0,15. Que dá igual o quê? N36. Então, no nosso caso, 36 anos. Legal? Tranquilo? Suave na nave? Viu só? Parece trabalhoso, né? Mas com o tempo, você vai desenvolvendo, vai escrevendo. Sabe qual que é a ideia? Deixa eu te dar uma dica. Faça o exercício não uma vez só. Faça 5, 10, 15 vezes. Porque você vai treinando, vai treinando e vai pegando o jeito. Tá bom? Simples assim, tá? Vamos continuar? Olha só. Então, como a empresa começou em 1986, ok? Então, nós temos o ano 1986. Lembra que a resposta era 36? Soma as duas. Então, o ano que nós vamos chegar no resultado lá, pretendido, é 2022. Viu só? Aí! Que legal! Parabéns! Você entendeu maravilhosamente bem. Tenho certeza disso. Legal? Mas agora eu preciso continuar. Então, vamos lá. Momento! Prova Paraná! Então, eu quero que você me acompanhe agora aqui e vamos ler junto. Tá bom? Olha só. Marina usa uma esteira para fazer atividade física. É, esteira, sabe? Tá lá, aquela coisa toda. É, o professor precisa fazer umas atividades também. Mas vamos. Vamos com calma, tá? Vamos lá, vamos continuar. Ó, ao terminar uma caminhada intensa de 30 minutos, né? Então, tava ali, 30 minutos. Suou, aquela coisa toda. A esteira marcava um gasto calórico de 260 quilos caloria. Tá? Durante quantos minutos Marina precisa caminhar nessa mesma intensidade para que seu gasto calórico seja de 390 quilo calorias? Bom, letra A tá falando 60 minutos. Na letra B tá indicando 45 minutos. Na letra C, falou que 20 minutos. E na letra D, apenas 15 minutos. E aí, qual será a resposta? Quanto tempo que ela vai ter que usar ali para fazer todo esse gasto calórico? Bom, pensa aí. Eu vou ficar pensando aqui. E daí, daqui a pouco, a gente vem e resolve isso. Tá bom? E aí, daqui a pouco. 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 Vamos para a resposta? Tá, legal. Mas antes disso, só quero dizer para vocês que está no Classroom todo, passo a passo. Tá bom? Então, vamos colocar aqui. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Fé. 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 E aí, eu tenho certeza. E aí, eu tenho certeza. E aí, eu tenho certeza.